E o governo de São Paulo e também a Prefeitura da capital paulista decidiram que o uso da máscara no transporte público precisa voltar a ser obrigatório já a partir deste sábado. O governo recomenda que todas as prefeituras de São Paulo adotem a medida e reforça a importância da população completar o esquema vacinal com todas as doses de reforço. A decisão de obrigar o uso de máscara no transporte público segue análise técnica da Secretaria Estadual da Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde por causa do aumento de casos da Covid. A nova regulamentação vai ser publicada amanhã no Diário Oficial. Nas duas últimas semanas, a média é de 400 internações por dia no estado de São Paulo.